oi gente mais um vídeo pra vocês e eu estou aqui com o marlon não é muito importante aqui no vídeo né mas eu mesmo é importante eu vou fazer umas perguntas pra ele que eu observei nos comentários e tem muitas perguntas e eu vou o nome de vocês é verdadeiro ou é artístico? Boa pergunta! Caramba mano, as perguntas são muito maneiras né? o meu é meu mesmo, o meu é Marlon Paiva mesmo, o meu é Marlon Paiva só que tipo assim ó, tem uma coisa aqui ó, olha só, tem um negócio passando despercebido aí Lógico que eu vou, ela tá perguntando o nome da Mayla, já não falou, o nome da Mayla é Mayla, só que entrou um Y Ah não, deixa que não corre, deixa que não, o Y não existe, o Y entrou por um acaso, que foi tipo assim, certa vez o nosso editor chegou né, e colocou lá Marlon e Mayla né, onde foi Nicolas, não sei se foi algum vídeo na tumb né, foi e de repente nos comentários todo mundo começou a chamar a Mayla, de Mayla com Y, mas na verdade é um Mayla bem, e detalhe, observação, o nome, você sabe de onde, você sabe de onde saiu o nome da Mayla? Ó, deixa eu falar, você sabe de onde saiu o nome da Mayla? Foi assim, a mãe dela, gente não é mentira, eu juro pra vocês que é verdade, eu vou falar, ela perguntou, ela perguntou, ela perguntou, ela perguntou, ela perguntou, ela perguntou de onde veio o nome da Mayla? Certo, como ela queria saber de onde veio o nome da Mayla, galera, eu vou falar pra vocês, o nome da Mayla foi assim, a mãe dela tava na praça, sem saber o que fazer, desgostosa com um bucho desse tamanho, e não sabia que nome que ia dar, e antigamente na década de 90 lá, tinha aquelas balas da cheetah de abacaxi, da macaca, sabe, aquela bala cheetah, você não conhece a bala cheetah? Não conhece, os pais conhecem? Não, não conhece a bala cheetah, não, não sei, não, não sei, não, não conhece a bala cheetah, vocês não conhecem a bala cheetah? De abacaxi? Depois vocês pesquisam, o editor vai pôr aqui a bala cheetah pra vocês verem, e antigamente essa bala da cheetah, galera, ela vinha com o nome dentro, e aí a mãe dela tirou um do macaco, da cheetah, Aí lá dentro da balinha da macaca da chita Tinha a Mayla, foi o nome da Mayla Onde apareceu, da bala da macaca da chita Quem tem o nome de macaca da chita? A Mayla Nem pergunto no céu Pra frente Quanto tempo vocês estão juntos? Quatro anos Quatro mais? Não Acho que mais Quatro anos e meio pra cinco anos já, né? É Isso aí mais ou menos, não é? Tem um tempo, tem um tempo, tem um tempo de Diamantes também A gente vai falar tudo, vai Amor, você tem que falar que eu tava de verdade Bom, tá bom Quatro anos e meio Como vocês se conhecerem? É Eu era vigilante Pra não falar guardinha Era guardinha Eu gostava de chamar de guardinha Cala a boca aí, você fica pra trás da câmera e aí você só trabalha Fazer o favor E... A guardinha Guardinha é tonaliz Eu era vigilante num parque de centro de referência Onde que era tipo uma área verde, tem bastante aqui em São Paulo Tipo isso E lá, cala a boca E lá tinha piscina, campo de futebol E lá ficava passeando umas mulheres bonitas lá E eu ficava olhando essas mulheres bonitas Como elas não me deram moral Eu peguei a Mayla Foi assim Nossa, amor, que uma verdade Ah, amor, brincadeira Foi só pra descontratar Eu comecei a olhar Aquela mulher caminhando Ele sempre Loira Aí eu comecei a olhar ela bastante assim Falei, nossa, que mulher bonita aí Foi onde eu comecei a ter que aposicionar dela Foi muito difícil no começo Até até conseguir Ficar com a próxima mulher E foi pra não ser Ela faz questão de ficar falando Eu faço Gente Uma semana que ele não sabia meu nome Ele ficava passando tudo quanto é roida E ele entrava no perfil Porque eu não chupava a balachita Pra saber o nome dela Marlo Sua mãe te criou sozinha Ai, ai É Assim, ó Minha mãe me criou sozinha Desde os meus 2, 3 anos Mas mesmo assim O meu pai, ele sempre foi presente Meu pai nunca foi ausente Assim Essas cidades lá do nosso No interior de São Paulo O sul de Menúcia Ilha Solteira Pereira, Barreto São tudo próximos 20, 30 km É tudo pertinho Então é Meu pai sempre tava presente Às vezes ele não tinha dinheiro Mas pegava carona Pra visitar nós Minha mãe me criou sozinha Eu tenho a educação da minha mãe Mas meu pai sempre chegou comigo Tanto é que até hoje Eu ganho pensão Pai, dia 7 Não esqueça De depois a minha pensão Que vai cortar minha energia E você, Mayra Fala um pouco dos seus pais Ai meu Deus Meus pais Vai no mercado fazer tal coisa Ai eu já fico preparando tudo ali Na ansiedade Depende muito do estilo de vídeo Às vezes é batalha de rima ali Quando a Mayla tá me irritando muito Ai eu olho o cabelo dela E falo Nossa, parece que eu me uma vassoura Ai que ela já pega Já cresce finamente Eu falo Vou rimar com ela Ai as coisas vai acontecendo Você aciumenta mesmo ou não? Sou Sou Muito Doente Doente Mas você também Ah nem tanto Você é sim Isso Equipe É verdade Todo mundo viu Eles faziam assim Qual a idade de vocês? 40 e... Vai, vai, vai Eu tenho 27 Eu tenho 23 e 12 meses 24 23 e 12 meses Vocês trabalham de outra coisa A não ser do outro lado? Hoje não 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 Assim, a primeira vez dá uns É, porque assim Eu sou muito zói Não pra dinheiro Na verdade Assim Ela é Ela é muito zói Aí quando aparece Algum serviço Alguma coisa Ah, tô precisando de alguém Algumas coisas Aí eu vou Ah, cara, ela Passa a sua De uma de prática É Mas assim Não que a gente Deixe assim Nossa, que povo Não trabalha Que vagabundos Não É que eu vou atender Alguma coisinha Assim A gente consegue É, da próxima De tempo E as suas rimas Você escreve ela antes Ou faz na hora? Olha, olha, olha As rimas é assim Quando eu vou na minha mãe Eu consigo Rimar com a minha mãe Eu consigo Às vezes dar tempo De eu escrever alguma coisa Dar uma decoradinha ali E soltar Olha, olha O que eu tô falando Às vezes eu consigo Mas às vezes é tipo assim Sai espontâneo Faria muito Porque tipo assim As primeiras rimas Foi muito natural Né, que eu fazia Aí com o tempo Foi ficando mais difícil As palavras Às vezes quando eu ia rimar Saiam um pouco repetido Aí às vezes eu dava uma É igual um compostor Né, ele vai lá e escreve Ah, sei lá Que eu tô falando É isso aí Qual é a sua sensação Quando ele já chega Falando sangue? Pode Já vem bosta de rima Galera, pra vocês Que não tô entendendo Nada do que tá acontecendo Aqui Eu vou deixar mais explicado Pra vocês No meu canal Casal Canário Hoje tá aqui No link da descrição Eu fui desafiado no jogo Do Verdades e Desafio Pela Giovana A correr de cueca Pelo Foi pela Mayla, né? Foi desafiado pela Mayla, não foi? Ah, nem sei Eu nem lembro Eu tô com a cabeça Tão a mil Sem saber como que eu vou fazer isso Que eu nem lembro quem foi Então pra você que não entendeu direito Corre aqui No Casal Canário Vocês vão ver uma participação Junto com a Giovana E o Verdades e Desafio Com algumas perguntas polêmicas Trollamos ela Latrame Trollamos ela legal Eles trollou ela legal Corre lá e também assiste E agora Eu tenho que cumprir Né, pra não ficar Com um arregão Vamos lá, né? Zóio Eu te carrego nas costas Você depende de mim Mano Olha Mano Mano Eu tenho um perigo De me ferrar grande Muito grande Eu tenho um perigo Eu posso levar a roupa na mão? Porque esse caso é um pior Vamos? Você já está na hotel Eu não tenho esse, Andrade Mano Mano Eu tô com medo de alguém sair, velho Vai dar muita moça Vai ser dispensador Eu? Vai Tem alguém saindo Ops Galera Mano Eu tô com medo De alguém parar no medo Velho Você já está no sexto andar Eu tô com muito medo De trombar alguém Mano 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 Eu tô com muito medo Muito medo Muito 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 Mano E se o segurança Falar Mano Sai do hotel Tipo Você está ferrado Muito ferrado Mano Mano Eu só vou sair e voltar Gente Pra vocês que não estão entendendo nada Vai lá no canal deles Casal canalha Assiste Dá o like Se inscreva no canal Isso aí gente Ó Vão lá no nosso canal Porque tem a primeira parte da gravação Que a gente fez E eu fiz um desafio com o Marlo De correr pela Que é esse vídeo que vocês estão vendo aqui No canal dela Né? De Então vão lá Vão nos dois E vocês vão passar a entender tudo que está acontecendo Né? Isso 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 é isso Nossa Mandeja um dia aqui fora Viado Cadê a piscina? Não tem piscina Hã? Não tem piscina Como não tem piscina? Não tem Então vamos voltar Mas falaram que tinha piscina Qual tem o motor? A moça Não era agora? Desculpa 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 Sobe 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 Deu um Você filmou cara? Filmei Caralho Que vergonha Você filmou uma mulher Caralho Sim Não Sim Caralho Que bosta mano Eu tenho uma ideia de piscina Viado Tomara que ninguém peça Pra parar aqui né Vamos filmar nós Certeza Vão mano Vão mano Vão ligar no quarto E vão ficar muito puto com nós Cara mano Que tem Danda de cueca No suelo do elevador E sai na recepção Com o cara com o choferzinho Ui Ui Luz um big bus Chegou Agora eu vou 10 e 60 Muito obrigado Desafio cumprido Desafio cumprido Mano Eu quero agradecer a participação de todos vocês Ah que isso Você é um prazer Gostei muito de vocês Muito obrigado Então foi esse mais um vídeo pra vocês Deixa seu like Se inscreva no canal Inscreva no canal galera Poxa Que tem se apertar um botãozinho baixo aqui ó É só se inscrever no curso ou se inscrever não Se inscreve aí no curso Então vai lá Se inscreve Quando ela bater Um mil inscritos Quando ela bater um mil inscritos Um carro Ela vai Sortear É Corta É Ela vai sortear Uma camiseta do casal carnalha Isso Vou sortear isso Ela vai Então quando ela bater um mil inscritos Ela vai fazer a sorteira das camisetas do casal carnalha Então já se inscreva aqui Já deixa aquele like maroto aí Beleza É isso aí Tem que botar sorteio pra esse povo Então se inscreve pra esse povo